Só para afastar esta tristeza Para iluminar meu coração Falta-me bem mais, tenho a certeza Do que este piano e uma canção Falta-me soltar na noite acesa O nome que no peito me sufoca E queima a minha boca Falta-me soltá-lo aos quatro ventos Para depois segui-lo para onde for Ou então diz eu assim baixinho Embalando com carinho O teu nome Meu amor Porque todo ela é poesia Corre-me pelo peito como um rio Devolve aos meus olhos a alegria Deixa no meu corpo a rapir Porque todo ela é melodia Porque todo ela é perfeição É na luz de escuridão Falta-me dizê-lo lembramente Falta-me soltá-lo devagar Ou então bebê-lo como um vinho Que dá força para o fiminho Para quando a força faltar Falta-me soltá-lo devagar Falta-me soltá-lo aos quatro ventos Para depois segui-lo por onde for Ou então diz eu assim baixinho Porque todo ela é perfeição Porque todo ela é melodia Porque todo ela é perfeição É na luz de escuridão Falta-me soltá-lo aos quatro ventos Para depois segui-lo por onde for Ou então diz eu assim baixinho E eu não consegui-lo O teu nome é meu amor O teu nome é meu amor